Oi crianças, sou o Bob e o Trey. Vamos dar uma olhada na minha fazenda e ver quais animais podemos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Que animais vamos encontrar, que animais vamos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Eu vejo uma vaca, é grande, preta e branca. Eu vejo uma vaca, adoro o leite dela, isso mesmo. Eu vejo ela mesmo ali, na fazenda, na fazenda, na fazenda eu vejo uma vaca. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Que animais vamos encontrar, que animais vamos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Eu vejo um cavalo, é lindo e marrom. Eu vejo um cavalo, seu relixo é muito alto. Eu vejo ele mesmo ali, na fazenda, na fazenda, na fazenda eu vejo um cavalo. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Que animais vamos encontrar, que animais vamos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Eu vejo uma ovelha, parece tão fofinha. Eu vejo uma ovelha, seu balir, me abalou. Eu vejo ela mesmo ali, na fazenda, na fazenda, na fazenda. Eu vejo uma ovelha, tão fofinha. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Que animais vamos encontrar, que animais vamos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Eu vejo um porco, ele está se divertindo muito. Eu vejo um porco brincando na lama, bem lama senta. Eu vejo ele bem ali, na fazenda, na fazenda, na fazenda. Eu vejo um porco. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Pela fazenda, pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Que animais vamos encontrar, que animais vamos encontrar. Pela fazenda, pela fazenda nós vamos. Isso foi muito divertido. Espero que possamos fazer isso novamente em breve. Eu amo visitar a fazenda. Vamos ajudar o fazendeiro com as tarefas. Sim, ok. Parece bom. O fazendeiro não vale. O fazendeiro não vale. Ei, ho, é tão legal. O fazendeiro não vale. O fazendeiro alimentou as galinhas. O fazendeiro alimentou as galinhas. Ai, ho, é tão legal. O fazendeiro alimentou as galinhas. Charlie, é pra alimentar, não é pra perseguir. O fazendeiro tira leite da vaca. O fazendeiro tira leite da vaca. Ai, ho, é tão legal. O fazendeiro tira leite da vaca. O fazendeiro planta as sementes. O fazendeiro planta as sementes. O fazendeiro planta as sementes. Ai, ho, é tão legal. O fazendeiro planta as sementes. Eu acho que vão crescer aqui bananas. Ha, 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 ha. O fazendeiro limpou o celeiro. O fazendeiro limpou o celeiro. Ai, ho, é tão legal. O fazendeiro limpou o celeiro. O fazendeiro empilha o feno. O fazendeiro empilha o feno. Ai, ho, é tão legal. O fazendeiro empilha o feno. Muito bom! O fazendeiro não fale! O fazendeiro não fale! Ei, o ro é tão legal! O fazendeiro não fale! Ei, o ro é tão legal! O fazendeiro não fale! Ei, senhora fazendeiro! Quanto tempo vai demorar para as bananas crescerem? Eu não tenho aqui o tempo todo também, não é mesmo? Ha ha ha! Charlie! Ha 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 ha! Olha só quanta chuva! Oi, Mickey! Oi! Tudo bem! Vamos! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, 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 iô! Em sua fazenda ele tem uma vaca! Ia, 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 iô! Com um mumu aqui e um mumu ali! Aqui um mumu ali, um mumu, todo lugar um mumu! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! Em sua fazenda ele tem um porco! Ia, ia, iô! Com um mumu aqui e um mumu aqui aí! Mumu aqui e um mumu ali! Em todo lugar um mumu, mumu aqui! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! Sim, senhor! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! E nessa fazenda ele tem um cavalo! Ia, ia, iô! Com um relincho aqui e um relincho ali! Relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! Ele mesmo! Oh, oh! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! Em sua fazenda ele tem uma galinha! Ia, ia, iô! Um popó aqui e um popó ali! Popó aqui, popó ali, popó em todo lugar! O velho Mc Donald tem uma fazenda! Ia, ia, iô! Valeu, pequenos Tridans! De nada! Hi-haw! O fazendeiro não vale! O fazendeiro não vale! Hi-haw! O fazendeiro não vale! O galo acordou! O galo acordou! Hi-haw! O galo acordou! Ele plantou sementes! Ele plantou sementes! Hi-haw! O atari-o! Ele plantou sementes! É hora de tirar leite! É hora de tirar leite! Hi-haw! O atari-o! É hora de tirar leite! Hi-haw! Ele pegou vegetais! Ele pegou vegetais! Hi-haw! O atari-o! Ele pegou vegetais! As galinhas pousaram ovos! As galinhas pousaram ovos! Hi-haw! O atari-o! As galinhas pousaram ovos! Os porcos eles estão na lama! Os porcos estão na lama! Hi-haw! O atari-o! Os porcos estão na lama! Hi-haw! Vamos escovar os cavalos! Hi-haw! O atari-o! Vamos escovar os cavalos! O fazendeiro não vale! O fazendeiro não vale! Hi-haw! O atari-o! O fazendeiro não vale! Hi-haw! O atari-o! O fazendeiro foi comigo! Hi-haw! Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia oh Era mumu para cá, mumu para lá Era mumu em todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um porco ia ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink em todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um cavalo ia ia oh Era ney ney para cá, ney ney para lá Era ney ney em todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Seu Mc Donald tinha um sítio ia oh E nesse sítio tinha uma galinha ia oh Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink oink para lá Era oink oink para cá, oink oink para lá Era oink 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 para lá Era oink 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 para lá E nesse sítio tinha um sítio ia ia oh O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro buscou ovos O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo O fazendeiro escovou o cavalo Aê-hô, Itali-hô, o fazendeiro não vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos Aê-hô, Itali-hô, o fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro não vale O fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro tosou a ovelha Aê-hô, Itali-hô, o fazendeiro tosou a ovelha O fazendeiro não vale O fazendeiro no vale O fazendeiro não vale Aê-hô, Itali-hô, o fazendeiro no vale O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Ai-ho, Itali-ho, o fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro no vale, o fazendeiro no vale Ai-ho, Itali-ho, o fazendeiro no vale O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô O que tinha? E na fazenda tinha uma vaca, ia, ia, iô E o som? Era mu pra cá e mu pra lá, mu, mu, aqui e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô O que tinha? E na fazenda tinha porco, ia, ia, iô E o som? Era oink pra cá, era oink pra lá, oink, oink, aqui e acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô O que tinha? E na fazenda tinha um cavalo, ia, ia, iô E o som? Era nem pra cá e nem pra cá, nem nem pra lá, ia, acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô O que tinha? E na fazenda tinha uma ovelha, ia, 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 iô E o som? Era be pra cá e be pra lá, be, be pra cá, ia, acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, iô O que tinha? E na fazenda tinha um pato, ia, ia, iô E o som? Era coa pra lá e coa pra cá, coa, coa, lá, ia, acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô O que tinha? E na fazenda tinha um cachorro, ia, 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 iô E o som? Era roof pra cá e roof pra lá, roof roof cá, ia, acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô É sim! O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô O que tinha? E na fazenda tinha uma galinha, ia, 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 iô E o som? Era um claca pra lá e um claca pra cá, claca, claca ali, ia, acolá O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 iô É assim!